Olá, tudo bem? Vamos conversar um pouco sobre o mês de julho? Então, é um mês bastante complicado para assuntos financeiros e essa dificuldade deve ainda se estender até por volta do dia 19, dia 22, trazendo aí momentos bem complicados no nosso dia a dia e também para quem administra comércio, enfim, está complicado em todos os aspectos. É a gente ter sabedoria para administrar o nosso dinheiro da melhor forma e evitar gastos supérfluos. É um mês também que pede cuidados espirituais e que você se abasteça, se fortaleça em sua fé da maneira como for possível. Não importa a religião que você tem, não importa aquilo que você acredita, importa é o seu coração, a sua fé e a maneira como você se dedica ao mundo espiritual. É um tempo de você praticar a caridade da melhor forma possível e de você tentar ajudar as pessoas menos favorecidas. É um tempo também para a gente reavaliar determinadas situações. Nós veremos agora, nesse meio de ano, muitas separações, muitas relações que já estão arrastadas a um determinado tempo chegando ao fim e muitas pessoas se desfazendo desse tipo de relacionamento e buscando algo melhor e muitas vezes optando pela separação para ficar só mesmo, para fazer uma faxina, um detox espiritual aí e fazer um autoconhecimento. É um tempo onde vai brotar dentro de nós uma vontade muito grande de ficar sozinho para poder entender o que vai de verdade dentro de nós. É um tempo que favorece pesquisas, estudos e olhar novos caminhos, às vezes até para poder melhorar, não só financeiramente, mas emocionalmente. Muitas vezes colocando em prática aí conhecimentos que a pessoa já tinha e nem imaginava que poderia fazer disso uma verdadeira profissão, um ganha-pão novo aí. Fica aí a dica, né? E julho também se mostrará bastante complicado em relacionamento familiar, principalmente entre irmãos que podem ter suas relações cortadas, às vezes até para sempre, por questões fúteis, muitas vezes por intrigas provocadas por terceiros. Então, tá aí, fica as dicas para esse mês, que não será um mês fácil, mas sem dúvida alguma será um mês que favorece o pensamento, a meditação e merece também aquela segunda análise, aquela segunda visão sobre determinada coisa que a gente tinha uma ideia na mente e, de repente, vai averiguar e não é nada daquilo. Bem, mais uma vez, muito obrigada a todos vocês que prestigiam o meu trabalho. Para quem já me conhece, agradeço de coração a confiança e, para quem não me conhece, eu sou Mônica Sara Rodrigues e, através do Boc News, estou aqui com vocês todos os meses para dar dicas sobre pequenas coisas do dia a dia. Muito obrigada.